A exposição foi aberta na Faculdade de Ciências da Saúde Dr. Paulo Prata com a presença dos fotógrafos. Eles são assistidos da Bavim, todos com deficiência visual. 33 fotografias compõem a exposição Minha Forma de Ver o Mundo 2 e mostram vários ambientes da faculdade. O objetivo é mostrar que mesmo não vendo, é possível enxergar com os demais sentidos. Eu acho importantíssimo esse trabalho junto com as nossas pessoas com deficiência visual fotografar um ambiente acadêmico, um ambiente educacional de repente despertar neles a vontade de desenvolver um curso, não propriamente medicina mas qualquer outro curso dentro da área acadêmica. Eu prezo pelo desenvolvimento educacional, profissional e autônomo que eles atinjam essa autonomia. E é sensacional a gente trabalhar a imagem com eles, a descrição do que eles querem fotografar como eles fazem, as pessoas que enxergam que estão perto, que nós chamamos de vidente auxiliam no posicionamento dessa câmera, mas a própria pessoa que posiciona a câmera. Ninguém ajuda no sentido de, ah, deixa eu pôr aqui pra você e você bate. Não, mesmo os dois que nós temos com deficiência intelectual junto com a visual eles que posicionaram e tiraram as fotos. Até o nome da exposição, né, eu mantive o nome Barretos, minha forma de ver o mundo, né, segunda edição mas assim com foco na faculdade, a nossa forma de ver o mundo para mostrar para a sociedade que o deficiente visual ele não enxerga com os olhos mas de alguma maneira ele enxerga, né, de alguma forma ele consegue manifestar a imagem e o sentimento que ele tem, que são as descrições, por meio dessa imagem que ele fotografou. Para a faculdade, receber os assistidos da Bavim para fazer as fotografias e preparar a exposição foi uma oportunidade de exercitar a missão social da instituição de ensino. A nossa missão e a visão da faculdade é trabalhar com responsabilidade social para que nós tenhamos futuros médicos que sejam tão bons tecnicamente mas que também tenham esse olhar humanizado e a responsabilidade social junto também com esse público faz parte da missão da FACISB. Durante a abertura da exposição, os assistidos participaram também de um passeio em bicicletas adaptadas que foram doadas pela FACISB e também pelo Hospital São Jorge. Pegar o valor de uma bicicleta que vai fazer toda uma diferença para eles é muito pouco pelo tamanho da empresa. Eu acho que isso tem que servir de exemplo para todos os empresários e abraçar todos esses projetos aí de inclusão, principalmente da Bavim. A fundadora e vice-presidente da Abavim, Maria Augusta Lopes Vilarinho destacou o trabalho que é realizado há quase 23 anos e agradeceu ainda a parceria da Vale TV que procura estar sempre prestigiando a entidade. Isso é muito bom porque nós precisamos de grandes parceiros, de parceiros, de colaboradores e a faculdade é uma grande parceira, uma grande colaboradora e é muito bom a Bavim completando 23 anos ver que os nossos sonhos estão sendo realizados porque é aquilo que eu falei, o sonho você sonha sozinho mas se você levantar e juntar com o grupo de pessoas você põe o sonho em realidade que é fazer a gente feliz e aqui está o exemplo cegos tirando foto a banda e lá fora andando de bicicleta então nós queremos agradecer publicamente a doação dessas duas bicicletas do Hospital São Jorge e da Faculdade de Medicina e a você que está nos vendo e ouvindo se quiser doar nós estamos sendo de mais quatro bicicletas e a vocês da TV nós muito obrigado vocês são grandes colaboradores e incentivadores para que o Barretense ou a região veja as entidades conheça e seja voluntário nós muito obrigada a TV é a grande parceira desde o primeiro dia há 23 anos atrás, em setembro vocês registraram a nossa fundação então a TV mudou de nome alguns funcionários mas ela continua na essência prestadora de serviços para a comunidade e da Bavim com nós muito obrigada parabéns para você também afinal hoje é seu aniversário e é muito bom fazer 71 anos fazendo gente feliz porque eles sendo felizes nós também estamos felizes a abertura da exposição contou também com a apresentação da Banda Vim e entre as músicas apresentadas não faltou o parabéns para a aniversariante do dia a abertura da exposição